Olá, este é o Fala MDS, um programa sobre as ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu me chamo Erika Brás e é um prazer recebê-los aqui. O programa Cozinha Solidária tem por objetivo apoiar, seja por recursos financeiros, fornecimento de alimentos e captação de colaboradores, essas tecnologias sociais que têm sido aliadas importantes para a promoção da segurança alimentar da nossa população. As Cozinhas Solidárias fornecem alimentação gratuita e de qualidade às pessoas com vulnerabilidade e risco social. Para conhecermos o programa Cozinha Solidária, a convidada de hoje do Fala MDS é a Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lilian Raal. Secretária, é um prazer tê-la aqui para a gente falar sobre essas iniciativas por todo o país e o apoio que o MDS tem dado a elas. Obrigada, Erika, pela oportunidade de conversar um pouquinho com você sobre o nosso programa Cozinha Solidárias, que está entrando em campo aí desde o final do ano passado, para que nós possamos ofertar refeições por meio das Cozinhas Solidárias, fazer a comida chegar para quem mais precisa. Antes da gente começar a conversa com a secretária, eu quero convidar vocês a conhecerem outras redes, outros meios de comunicação do MDS. Pelo YouTube, procure por arroba Mim Desenvolvimento. Nós temos um canal oficial no WhatsApp, é o Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram, você pode seguir a nossa conta no arroba MDS GovBR. E tem também o Disque Social, pelo número 121. No Brasil, secretária, eu tenho a informação aqui de que há mais de duas mil cozinhas solidárias em funcionamento hoje. Elas oferecem refeições, como a gente já falou, e diversas atividades para as pessoas em vulnerabilidade social, né? É uma grande rede de solidariedade. Então, a partir disso, em 2023, o MDS e o Governo Federal criam o programa e eu queria que a senhora introduzisse, então, para a gente um pouco sobre ele, o que é o programa Cozinha Solidária. Muito bem, Érica. De fato, desde o ano passado, nós chegamos ao governo e iniciamos as tratativas para a construção de um programa que pudesse abarcar essas iniciativas da sociedade civil, que são as Cozinhas Solidárias, que já existem no Brasil há bastante tempo, mas que aumentaram em número e em quantidade de refeições e intensidade a partir da pandemia da Covid-19. Naquele momento da pandemia, com a dificuldade de acesso aos alimentos, especialmente por parte das populações que estavam vivendo nas periferias das grandes cidades, algumas organizações ou alguns grupos de voluntários começaram a montar cozinhas ou a organizar cozinhas para fornecer refeições para as pessoas que não estavam conseguindo acessar alimentos ou não conseguiam acessar as refeições de outra forma. No ano passado, quando nós, ainda na transição, começamos a olhar com um pouco mais de cuidado para essas iniciativas e chegando ao governo no ano passado, nós iniciamos um diálogo com algumas organizações ou procuramos conhecer um pouco melhor essas iniciativas e no mês de julho do ano passado foi aprovada a lei, aprovada no Congresso e sancionada a lei que criou o programa Cozinha Solidária como uma iniciativa da sociedade civil abraçada pelo governo, como a gente gosta de falar, até o símbolo é um abraço, nesse sentido, quer dizer, a gente olha para o que a sociedade civil está fazendo, identifica uma boa prática de oferta de segurança alimentar e busca caminhos para que o governo possa apoiar essa iniciativa para que as pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade social ou em situação de fome mesmo, muitas vezes, para que elas possam ter acesso àquele alimento que muitas vezes ela não vai ter de outra forma. Então, com a publicação da lei no mês de julho, a lei 14.628, nós iniciamos o processo de regulamentação que culminou no decreto que foi publicado em março deste ano, institucionalizando o formato de implementação do programa. Agora, quando você fala das mais de duas mil cozinhas, é um pouco essa história que a gente viveu desde o início do ano passado, chegando no governo, olhando para isso que estava acontecendo e pensando, bom, como é que a gente vai conseguir encontrar essas cozinhas, ver que cozinhas funcionam, qual é a situação de cada cozinha. Então, nós iniciamos, já ali para março, mais ou menos, um mapeamento das cozinhas solidárias existentes. Nós abrimos um formulário e começamos uma divulgação intensiva para que as diferentes cozinhas, nos diferentes locais do Brasil, pudessem acessar e preencher o formulário com as suas informações. Nós criamos alguns mecanismos de checagem e aí, com isso, conseguimos identificar as cozinhas que existiam, das cozinhas que existiam, as que estavam em funcionamento, as que não estavam mais em funcionamento, as que tinham funcionamento regular, as que tinham funcionamento irregular, as que tinham oferta de refeições todos os dias da semana, as que tinham oferta de refeições alguns dias na semana, enfim. Então, nós começamos a fazer esse mapeamento e avançamos para ter um quadro mais geral que nos apoiou bastante depois na preparação dos normativos que regulamentam e nos apoiam aí na implementação, nos orientam e nos apoiam na implementação do programa. Então, esse número, né, de mais de 2 mil cozinhas é o número do mapeamento que nós fizemos. Agora, este ano, com a publicação do decreto, decreto 11.937 de março deste ano, de 5 de março de 2024, nós começamos já a ter um outro mecanismo, que é o mecanismo de habilitação das cozinhas, né? Nós previmos no decreto o modelo do programa, de implementação do programa, que tem três linhas, né, como você falou na introdução. A primeira linha de doação de alimentos, a segunda linha de apoio à oferta de refeições e a terceira linha de qualificação e capacitação do público que trabalha nas cozinhas, né, que faz a gestão, que trabalha, que é voluntário nas cozinhas. Então, são três linhas, doação de alimentos, apoio à oferta de refeições e qualificação, capacitação. Então, no decreto, nós tivemos o desenho dessas três linhas, um pouco, né, e depois nós publicamos as portarias do nosso ministério, que dizem exatamente como é que as cozinhas ou as entidades gestoras que venham a participar do programa podem se habilitar, se candidatar e se habilitar para poderem participar do programa. Então, nós já, desde que o decreto foi publicado em março, publicamos as portarias e iniciamos o processo de habilitação das cozinhas e depois também o processo de credenciamento das entidades gestoras. Nós temos hoje 1.360 cozinhas que solicitaram habilitação, destas cozinhas 865 foram habilitadas, nós temos um número de cozinhas que ainda está em avaliação e nós tivemos 330 entidades gestoras que solicitaram credenciamento, destas 164 foram credenciadas. Então, é um processo aí de formalização agora e aí a gente começa a enxugar um pouco os números, né, porque nem todas essas duas mil cozinhas estão aptas a trabalharem nos moldes em que nós estamos prevendo e que nós temos que estabelecer para poder trabalhar como uma política pública de apoio às cozinhas solidárias. É isso. Bem, a gente está ouvindo a secretária falar sobre as cozinhas, mas nada melhor do que ver como funciona na prática, né? Eu tenho aqui um vídeo muito bonito que a gente escolheu, secretária, de uma cozinha solidária no Sol Nascente, que é uma comunidade aqui do Distrito Federal. Vamos conferir. Eu venho aqui na cozinha comer todos os dias. Os dias são mais doloridos, sabe? Você tem que... E às vezes até tem que escolher se você... Ou almoço, ou jantar, a fome vai dar o meu país. A cozinha solidária é fundamental como complemento alimentar. Aqui nós temos a condição da segurança alimentar e alimento saudável. Alimento que vem fresquinho, produzido pela agricultura familiar da própria região. É, é muito gratificante. E não tem canceira. Hoje, às seis horas da manhã eu estava lá, olhando, para trazer. E estou cansada, pergunto se estou cansada. A cozinha solidária é uma experiência genuinamente popular. Ela nasceu da ausência de políticas públicas durante um período muito crítico do nosso país, onde a fome estava aumentando, a gente estava enfrentando uma pandemia. Mas ela não apenas fornece refeições saudáveis para as famílias, mas ela também vira um polo de organização e de desenvolvimento da comunidade. Eu não acreditava nesse trabalho, né? E aí, depois que eu passei a fazer, eu senti como é bom você ter o que comer, você ter para dar para os outros, você conseguir servir os outros. E é isso, a gente só serve almoço, mas tem pessoas que a gente sabe que realmente não tem, que não vai ter conseguindo ir para a janta. A gente manda para a janta também. E a cozinha solidária, além de dar comida, traz esperança para todos os outros. Comer, gente, é direito. Muito bom assistir a cozinha solidária funcionando na prática, né, secretária? E como a gente ouviu, comer é um direito. A gente vai continuar conhecendo mais sobre o programa Cozinha Solidárias depois do intervalo. Eu te espero no próximo bloco. O Fala MDS está de volta. Hoje, a nossa convidada é a secretária nacional de segurança alimentar e nutricional do MDS, Lilian Raal. E a gente está falando sobre o programa Cozinha Solidária. Lilian, existem iniciativas espalhadas pelo Brasil todo, parecidas ou iguais aos Cozinhas Solidárias, muitas vezes mantidas com recursos próprios, né, doações. A senhora poderia nos explicar como, qual o caminho para essas entidades gestoras de cozinhas pedirem o apoio do governo federal? Sim, claro, Érica. Bom, primeiro é importante a gente lembrar que as cozinhas são iniciativas da sociedade civil e o governo entra, então, para apoiar essa iniciativa na forma como ela é conduzida por aqueles grupos de voluntários, muitas vezes, né, a maior parte das vezes, inclusive, que estão ali se dedicando a ofertar refeições para quem precisa. Como disse o vídeo e você chamou a atenção, né, alimentação é um direito e é um direito constitucional, né, está no artigo 6º da nossa Constituição. Nós temos uma lei de segurança, uma lei orgânica de segurança alimentar que regulamenta isso também, né, quer dizer, que normatiza isso também. E reconhecendo essas iniciativas, nós abrimos a possibilidade tanto das cozinhas autônomas se habilitarem para receberem refeições e, perdão, receberem apoio do governo, receberem alimentos e poderem participar do programa, como as entidades gestoras, da mesma forma. As entidades gestoras são aquelas entidades que têm capacidade e possibilidade de formalizar parcerias com o governo para receber recursos públicos e operar esses recursos por meio do marco regulatório das organizações da sociedade civil. A gente sabe que nem todas as cozinhas têm gente o suficiente para poder preparar, buscar os alimentos, preparar refeições, ofertar as refeições e cuidar também da gestão financeira ou ainda da gestão documental de todo esse processo. Então, nós optamos por esse modelo que é de dois pisos, né, piso 1, entidade gestora, piso 2, a cozinha solidária, que é quem está lá na ponta efetivamente, de forma que a entidade gestora possa se ocupar de uma parte do trabalho que nem sempre a cozinha solidária consegue ofertar, consegue resolver. Muitas vezes, a própria entidade gestora é uma cozinha solidária e, nesse caso, da entidade gestora, como uma cozinha solidária também, ela pode executar os dois papéis, mas, a maior parte das vezes, nós identificamos que há necessidade de ter uma organização que cuide de toda a boa burocracia, né, que é as compras, as prestações de contas, o recebimento e a gestão dos recursos, as prestações de contas, que consiga administrar um termo de colaboração, um termo de fomento com o governo federal e que consiga dar esse suporte para a cozinha solidária poder estar ali no território, naquele território vulnerável, ofertando as refeições, preparando, recebendo os alimentos, preparando as refeições e entregando para quem precisa, como nós vimos no vídeo aqui, né, apresentado. Secretária, pode concluir, por favor. Bom, no site do nosso ministério, né, mds.gov.br, nós temos um banner, né, do programa Cozinha Solidária e, ali, nós temos todas as informações para as entidades que desejam se credenciar ou para as cozinhas que queiram se habilitar. E, aí, tem o link que conduz direto para o site, a aba do site, na qual, tanto a entidade gestora quanto a cozinha podem preencher as informações necessárias, encaminhar a documentação, tem uma pequena documentação que tem que ser encaminhada para que a comissão do nosso ministério, né, formada por servidores públicos, possa verificar e definir a habilitação ou não daquela cozinha ou credenciamento ou não da entidade gestora, inclusive entrando em contato com a entidade ou com a cozinha para solicitar mais informações, enfim, nós também trabalhamos com o apoio dos conselhos de segurança alimentar, seja o conselho estadual, seja o conselho municipal de segurança alimentar, para eventual comprovação de algum documento, a cozinha ou a entidade gestora para também um documento formal do conselho sobre o seu funcionamento, né, enfim, nós temos lá a documentação necessária no nosso site e a forma pela qual tanto as cozinhas quanto as entidades gestoras podem submeter a sua solicitação para o nosso ministério, a comissão de credenciamento ou de habilitação. Agora, uma das últimas unidades a serem inauguradas do programa Cozinhas Solidárias com apoio do governo federal foi na cidade de São Cristóvão, em Sergipe, não é verdade, secretária? E o ministro Wellington Dias esteve na inauguração, a Cozinha Solidária Daniele Bispo, que é uma homenagem a uma pessoa ali da cidade que dedicou a sua vida a ajudar as outras pessoas. Vamos conhecer a cozinha de São Cristóvão, em Sergipe. E o ministro Wellington Dias chorando, agradecendo a Deus que vocês existirem na porta da nossa cozinha. É só gratidão, só satisfação. Há 35 anos eu tenho orgulho de trabalhar no social. Pronto. Na Cozinha Solidária, a senhora disse que atende mais ou menos 100... 150 pessoas. 150 pessoas. São pessoas que vêm todo dia. Todos os dias, com o maior amor. Qual a história que mais mexeu com o seu coração? Ver uma mãe... De cinco filhos, grávida de quatro meses, desmaiar na minha frente. Não tinha comida? Não tinha comida, nada. O prato de comida que curou? Pra mim, pra mim, marcou muito. Cozinha Solidária é esse complemento alimentar. São pessoas como essa que ela falou. Que chegam e ali saem da desnutrição a partir da refeição que faz numa cozinha como essa. O que é importante pra mim e pra muita gente que necessita, né? Tem muita gente que, na hora dessa, precisa de um prato de comida e não tem. E uma oportunidade dessa é boa, né, irmã? Os espaços que o MTST vem construindo nas Cozinhas Solidárias, a gente, quanto o movimento do campo, vem contribuindo, levando um pouco da nossa produção, da produção que os camponeses fazem de comida agroecológica, comida saudável. Com a retomada das políticas públicas, a gente vê todas as ações, todas as atividades, tudo aquilo que a gente vem pensando e construindo durante esse processo, eles estão se transformando em programas e políticas públicas, né? Acaba também fazendo transformações diárias na vida daquele povo, tanto de quem produz, né? Dá pra produzir lá no campo e tanto de quem tá aqui na cidade, que depende daqueles que produzem, né? Que esse alimento chega de verdade na sua mesa. Secretária, pra gente deixar claro aqui, cozinha solidária não é a mesma coisa de cozinha comunitária. Se tratam de coisas diferentes, não é mesmo? Veja, Erika, como eu falei, a cozinha solidária, ela é uma iniciativa da sociedade civil. Nós acabamos de assistir um vídeo que mostra a inauguração de uma cozinha solidária da sociedade civil, lá em São Cristóvão, e que recebeu alimentos do programa de aquisição de alimentos do governo federal. Tinha até o agricultor ali que entregou, né, o responsável pela entrega. Então, a cozinha solidária, ela é uma iniciativa da sociedade civil, gerida pela sociedade civil e que recebe o apoio agora do governo federal. As cozinhas comunitárias, em geral, são cozinhas do poder público, seja poder público municipal, que em geral é isso, ou poder público estadual. Então, são cozinhas apoiadas pelo poder público local, municipal ou estadual, já institucionalizadas e que já tem um apoio constante ali para o seu funcionamento, né? Muitas vezes elas são geridas por uma associação, mas em geral elas são geridas pelo poder público para ofertar refeições também descentralizadamente. Agora, elas não conseguem chegar em todos os lugares e por isso que a sociedade civil muitas vezes se mobiliza para implantar cozinhas voluntárias, né, cozinhas solidárias, onde não tem outro equipamento de oferta de refeições. Foi aqui, inicialmente, no Sol Nascente, né, o primeiro vídeo que nós vimos, e aqui também em São Cristóvão, em Sergipe, a cozinha chegando para ofertar refeições em locais em que não há outros equipamentos de oferta de refeições para a população. Só, mas assim, fechando, Érica, dar mais um exemplo, né, nós temos outros equipamentos, né, como restaurantes populares, grandes restaurantes, que ofertam mil, duas mil refeições por dia, que geralmente estão em áreas mais centrais, ou mesmo quando eles estão em áreas periféricas, eles estão numa região mais central daquela região periférica, as pessoas que estão mais distantes precisariam se deslocar, pegar um ônibus, pegar algum transporte para poder chegar no restaurante. Gente, a cozinha não, ela está no território em que a pessoa se desloca a pé, ali da sua residência, para poder buscar comida. E, às vezes, quando é numa região central, como a gente tem na Lapa, no Rio de Janeiro, oferta para a população de rua, né, que não consegue, muitas vezes, acessar refeições de outra forma. Secretária, rapidinho, para a gente ensinar o caminho de quem não pertence a alguma entidade, mas quer ajudar, quer colaborar com o programa Cozinhas Solidárias. Veja, então, nós temos agora, no nosso site, todas as cozinhas que estão sendo habilitadas, pretendemos tornar públicas, né, hoje a pessoa entrando lá no nosso site, ela já consegue identificar quais as cozinhas que estão habilitadas, onde é que elas estão. Então, nós temos lá uma planilha aqui, ofertas e informação. Então, as pessoas podem procurar as cozinhas e se voluntariar para trabalhar. Até porque, como eu digo sempre, o governo federal está apoiando, abraçando essa iniciativa. Mas nós não estamos substituindo o apoio da sociedade civil, o trabalho da sociedade civil, nós não pretendemos ocupar o espaço do voluntariado ou da sociedade civil. É um apoio para que isso funcione melhor. Nós não estamos cobrindo todas as necessidades da cozinha. Então, é sempre importante que as pessoas possam apoiar essas iniciativas e fazer com que elas possam funcionar da melhor maneira. É aquela ideia. Claro que nós queremos que todas as pessoas sejam autônomas, nós trabalhamos, todas as nossas ações, o nosso trabalho de segurança alimentar, ele é baseado no direito humano à alimentação. E como direito, todas as pessoas podem e devem ter acesso, mas muitas vezes nós precisamos de apoio de voluntários para que essas pessoas possam, ao mesmo tempo que o governo fomenta ou apoia, possam ter autonomia também para buscar outros caminhos até que elas consigam ter a possibilidade de não depender mais desse apoio da oferta de refeições, como a gente vem fazendo hoje. Muito bem. Fica o convite para quem quer apoiar esse programa tão importante, que inclusive tem ajudado o Brasil a sair mais uma vez do mapa da fome. Foi muito bom, secretária, recebê-la aqui. Foi muito bom, foi um prazer conhecer o programa Cozinha Solidárias, tão importante, realmente levando dignidade para as pessoas. Comer é um direito. Eu adorei essa frase. Mas é isso mesmo, Érica, comer é um direito. O Fala MDS fica por aqui, mas vocês podem continuar acompanhando o Ministério do Desenvolvimento Social pelo Instagram, no arroba mdsgovbr. No YouTube, nós estamos no arroba mimdesenvolvimento. Tem também o canal oficial no WhatsApp, basta procurar por Ministério do Desenvolvimento Social, ou o Disque Social pelo número 121. Eu espero vocês no próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho